Se Liga No Vida Quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entregue suas mãos e peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida então devolva o seu amor Agora Agora Pensa em tudo que foi bom, eu te peço o coração e flora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Eu sei que posso te perder de vez, tô com medo mas criei coragem, vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu amor Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora 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 Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom, eu te peço o coração e flora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora